Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar 5 prompts incríveis do ChatGPT. Comandos prontinhos para você utilizar e entender todo o poder que essa ferramenta tem. Tudo que a inteligência artificial consegue te ajudar no seu dia a dia e principalmente no seu trabalho. Então já deixa logo a curtida nessa aula porque ela está incrível. E antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando a descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar 3 links. No primeiro link tem informações sobre o nosso treinamento completo de inteligência artificial, o IA Impressionador. O segundo link tem um mini curso gratuito de inteligência artificial que você pode se inscrever hoje mesmo. E o terceiro link tem um arquivo com os prompts que eu vou utilizar na aula de hoje. Beleza? Então toda a conversa que eu estou tendo com o ChatGPT, você vai poder ter acesso a essa conversa completa no terceiro link da descrição desse vídeo. Tá bom? Galera, prompts são os comandos que a gente passa para o ChatGPT. Faça isso, faça aquilo. A gente escreve alguma coisa, passa um comando para o ChatGPT, a gente chama isso de prompt. Mas existem alguns prompts assim, prontos, né? Que você pode utilizar em toda situação e que podem ser muito úteis para você. O primeiro prompt que eu quero te apresentar é o me explique como uma criança. Olha, às vezes você está precisando aprender um conceito muito complexo, muito complicado. Vou pensar buraco negro. Eu vou falar o seguinte, me explique buraco negro como se eu fosse uma criança. Me explique o que é um buraco negro como se eu fosse uma criança. Como se eu fosse uma criança, vai forçar a inteligência artificial a te explicar com uma linguagem infantil que até uma criança conseguiria entender, tá? Olha só que interessante. Um buraco negro é como um grande aspirador de pó no espaço, mas muito, muito mais forte. Imagina que é uma região onde a gravidade é tão poderosa que tudo que a gente chega perto é sugado para dentro e não consegue sair, nem mesmo a luz. A gravidade é a força que faz tudo grudar no chão. Olha que interessante, né? Mas em um buraco negro essa força é gigante, por isso quando estrelas, planetas ou até a luz passam perto deles, eles são puxados para dentro e desaparecem. É como se fosse um lugar escondido no espaço onde tudo fica preso e não volta nunca mais. Repara, é uma linguagem bem simples e, cara, se uma criança consegue entender, você também consegue. Pense em qualquer conceito aí muito difícil, muito complicado de se explicar e pede para o chat GPT te explicar como se fosse uma criança, beleza? Isso daqui é um conceito muito interessante, muito legal e que você consegue aprender qualquer coisa com inteligência artificial se você utilizar esse comando, tá bom? O segundo comando é para você utilizar a inteligência artificial como especialista. Me responde como se eu fosse um especialista, tá? Você já vai começar o comando falando assim, né? Pedindo isso. Então, por exemplo, se você está querendo desenvolver um produto, tá? Por exemplo, eu estou querendo desenvolver um produto para vender, uma loja de vestuário. Eu vou pedir para ele responder a pergunta que eu vou falar sobre vestuário como se fosse um especialista em marketing do setor de vestuário. Olha só, agora quero que responda a pergunta a seguir como se fosse um especialista de marketing com ampla experiência no setor de vestuário, tá? Você tem como alguém que trabalha há pelo menos 30 anos com grandes marcas e realizou campanhas de sucesso, tá? Então, isso daqui eu estou pedindo para ele se comportar como especialista e é incrível a diferença que isso faz, tá? Eu vou fazer agora uma pergunta que tem tudo a ver com o campo de marketing e o campo de vestuário. E como ele é um especialista em marketing para a área de vestuário, com mais de 30 anos de empresa, de experiência em diversas empresas, grandes empresas, ele vai ter capacidade de me responder. A pergunta vai ser a seguinte. Se eu quiser abrir uma nova marca, uma nova marca de roupas, como devo divulgá-la? Quais setores ou nichos do vestuário investir em 2024? Então, talvez, pode ser moda praia, roupas de gala, etc. Estou perguntando isso daqui como o especialista que ele é, tá? E é interessante que você já consegue ver isso daqui, memória atualizada. Tá, ó, memória atualizada. Agora, ele tá meio que assim, a partir de agora, ele assumiu essa persona aqui do especialista, tá? E olha que interessante. Ao abrir uma nova marca de roupas, você precisa criar uma identidade clara e definir um propósito que ressoe com o seu público. Em 2024, autenticidade e o impacto social são fatores decisivos. E aí ele tá falando, estratégia de divulgação, estratégia digital e redes sociais, invista pesado no digital, Instagram e TikTok são os principais canais da moda visual, né? Muito importante isso. Influenciadores e micro-influenciadores. Opte por influenciadores que alinham essa essência da marca. E micro-influenciadores locais, embora com público menor, tem uma audiência mais engajável. Pop-ups, stories e eventos. Campanhas de conteúdo colaborativo. E-commerce. Início e os professores. Moda praia sustentável. Nossa! Athleisure e longwear de alta qualidade. Meu Deus do céu! A demanda por conforto e estilo em peças casuais continua forte, especialmente em tecidos tecnológicos, né? Que a gente vê crescendo muito também, de fato. Moda plus size inclusiva e roupas de gala com toque de modernidade. Então, isso daqui você pode ter certeza que se você tivesse só perguntado isso aqui pro chat de GPT, sem ele responder como especialista, a resposta teria sido completamente diferente. Provavelmente teria sido bem menos aprofundada. Mas como ele é um especialista, isso já mudou muito. Beleza? Vou continuar falando agora, tá? Existe um comando muito interessante. Esse aqui, ele funciona muito melhor no chat de GPT do que nas outras inteligências artificiais. Eu vou falar que é o seguinte. Esporte. Esporte como, tá? Você pode exportar qualquer coisa que a inteligência artificial gerou pra qualquer tipo de artigo. Então, por exemplo, eu vou falar o seguinte. Esporte a resposta acima como um arquivo PDF. Sim, você consegue exportar do chat de GPT pra qualquer tipo de arquivo. Eu tô fazendo aqui agora o arquivo PDF, tá? Pra pegar um texto. E daqui a pouco eu vou pedir pra ele exportar até aí mesmo pra uma planilha Excel. É realmente incrível, tá? Realmente incrível mesmo. Gemini, Copilot, essas outras inteligências artificiais até fazem um pouco, mas não fazem tão completo quanto o chat de GPT. Ele deu um link ali, eu cliquei no link, baixou no meu computador e olha só, a resposta tá ali, ó. Tá exportada. Em PDF, você consegue exportar qualquer coisa de qualquer conversa da inteligência artificial do chat de GPT pra qualquer tipo de arquivo. Eu vou até te mostrar mais agora, em um exemplo de planilha. Mas eu vou te aproveitar pra te mostrar o quarto prompt, que é pedir pra ele criar alguma coisa, criar um conteúdo. Você pode pedir pra inteligência artificial criar qualquer coisa. No caso do chat de GPT, ele consegue criar qualquer coisa e ainda exporta pra um formato diferente. Olha o que eu vou fazer. Cria um fluxo de caixa fictício, né? Fictício, beleza? Esse fictício para uma loja de roupas, tá? Esse fluxo de caixa precisa ter a data da operação, né? O tipo, se é receita ou despesa, descrição, valor e saldo de caixa, tá? Esse fluxo de caixa precisa ter pelo menos... Aí você pode jogar o número que você quiser. Vou botar 30 mil linhas, um número bem grande, tá? 30 mil linhas, estar corretamente formatado, possuir descrições reais, né? Nada de conta X ou produto Y. Conta X ou produto Y. E precisa ter informações em português do Brasil. Olha quanta especificação, tá? Esporte como uma planilha Excel. Quando você for pedir para o chat de GPT criar algo, nesse caso aqui eu pedi para ele criar um fluxo de caixa, você precisa ser o mais específico possível. Então eu falei que é um fluxo de caixa fictício, né? Para ele inventar as informações, para uma loja de roupas. E eu falei tudo que tem que ter nesse fluxo de caixa. Precisa ter a data da operação, o tipo, se é a receita ou a despesa, descrição, valor e saldo. Falei também que precisa ter pelo menos 30 mil linhas. Tem que estar formatado corretamente. Tem que ter descrições reais, né? E precisa ter informações em português. E eu ainda pedi, juntando com o prompt anterior, para ele exportar para Excel. Olha o resultado. Cliquei aqui em baixar a planilha Excel. Vou abrir. E vamos ver se ele criou exatamente do jeito que eu pedi, com as especificações certinhas. Você vai ver que a inteligência artificial é muito competente nesse sentido, tá? Olha que legal. Se você for lá embaixo, repara. Olha só. Se você for lá embaixo, está tudo preenchido corretamente, tá? Olha só. Tem data da operação, tipo, descrição, valor, saldo de caixa. Repara que as descrições estão corretas, tá? Tem aqui a coluna tipo, se é a receita ou a despesa. E os valores estão formatados. O que é data, tá data. O que é texto, tá texto. O que é número, tá número. A única coisa que eu reparei é que ele está parando na linha 88. Eu tinha pedido 30 mil. Então, eu vou voltar agora no chat de APT e vou pedir para ele corrigir. Ficou ótima a planilha. Porém, eu quero uma correção. E isso daqui é justamente o quinto prompt que eu quero te mostrar. Isso daqui é o que a gente chama de feedback via prompt. Toda vez que você pede para a inteligência artificial responder algo, criar algo, fazer algo, você pode dar feedback para ela. E nesse caso, você vai dizer se funcionou, se não funcionou, se está legal, se não está, o que precisa corrigir ou não. Nesse caso, eu vou falar que ficou ótima a planilha. Porém, eu quero uma correção. Então, tinha pedido 30 mil linhas, mas a planilha só tem 88. Então, agora, ele vai recriar aquela planilha, dessa vez com 30 mil linhas. Então, olha só. É importante você primeiro, sempre que for passar o feedback via prompt, você ressaltar o que deu certo e o que der errado. Nesse caso aqui, deu tudo certo. Está formatado, as colunas estão as que eu pedi, estão os valores reais, valores corretos. Só ficou faltando mesmo a quantidade de linhas. Então, eu especifiquei. Tinha pedido 30 mil linhas, só tem 88. Refaça. E aí, ele já deu um novo arquivo, que eu vou baixar. E agora, vamos ver se esse novo arquivo está correto. Olha só. Primeiramente, está tudo do mesmo jeito, formatado do jeitinho que eu tinha falado. Ele não precisaria mudar nada, porque eu falei que estava tudo muito bom, né? Agora, se você descer, olha qual é a última linha da planilha. 30 mil. Então, existem 30 mil linhas preenchidas nesse fluxo de caixa. Está corretíssimo. Esse é o feedback via prompt. O quinto prompt que eu queria te passar. E por que é um feedback via prompt? Porque eu estou falando o que ficou bom e o que ficou ruim. E eu estou fazendo isso por prompt, na conversa com o chat de APT. Beleza? Esses são cinco prompts que eu tenho certeza que eu vou mudar a forma que você utiliza o chat de APT. E ainda tem muito mais coisa para você aprender. Se você quiser continuar aprendendo inteligência artificial aqui no YouTube comigo, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Manda mais. E aí, eu vou continuar produzindo vídeo sobre inteligência artificial, sobre chat de APT para você utilizar. E tudo com aplicação prática, que nem você viu nessa aula. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, manda mais. E a gente se vê na próxima. Um abraço. E aí, eu vou começar.